E aí galera, formem aí e não, sigo iniciando, mas vim pra vocês trazer hoje o videozinho top, tá, videozinho planejando e atacando aí após a atualização, ataques que eu fiz em live, né, separei os melhores aí pra vocês, espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Ó, essa aqui eu quero usar alguma coisa nova, véi, deixa eu ver, tem super hog no CV14, né, vamos tentar alguma coisa diferente, mano. Poderia fazer um walk super hogs, né? Eu pensei sinceramente em fazer uma entrada a mostra e tentar dropar super hogs com o Minimard pra testar esse negócio, né. Mas minha madrasta tá presa, a máquina de lavar roupa e tá me chamando que eu faço? Meu Deus, mano, ó, parece que eu já vi isso daí em algum lugar, véi. Vamos lá, aqui, ó, o que que eu posso fazer? Vamos ver. Aqui, sinceramente, eu acho que eu vou tentar fazer uma entrada a mostra aqui, véi, com guardião e tudo. Blimpal, você vê, no poder guardião com fúria e tentar fechar com o super hogs e Minimard, hein, confia? Ó, e esse aqui, mano? Ó, eu acho que eu vou tentar fazer entradas a mostra aqui. O problema é que o blimp safe não dá mais pra usar, né, véi? Eu quero fazer uma entrada com... Com... Heróis e guardião, véi. Uma entrada roubada, véi. Eu acho que eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Rainha com golem aqui, eu limpo. E eu entro bem aqui, ó. E jogo um pulo aqui, ó. Na torre inferno. Aí, fúria e poder guardião. Vou entrar com todos os heróis aqui. Fúria e poder guardião pro blimp chegar até o CV e eu dropo uma fúria. O blimp... O blimp pega o CV e a besta. E eu vou pegar até inferno, vou pegar tudo isso aqui. O pulo vai conectar até inferno do meio. Vou entrar com dois golem. Um golem com o rei aqui por essa ponta, funilando. E a rainha com o golem aqui em cima. Daí eu solto a heroína na águia. E dropo o hog por aqui, ó. Um monte de curas e gelos. É isso. E com o Minion Ardem. Palhares, cinco meses. Confia, mano. Dê a mostra aqui. Ó. Vão... Vamos lá, mano. Ó, aqui eu tenho que entrar no time, hein. Tem que ser aulas aqui. Vamos lá. Bora atacar. Ó. Ó. Calma. Vamos ver. Hora da verdade, mano. Hora do... Hora do cálculo. Vamos tentar mitar aqui. Ó. Um, um, dois. Vamos de rainha aqui nessa ponta. De um bebezinho aqui. Bom, a ideia é o seguinte. Vamos de... Vou dar uma dropada de golem aqui já, já. Ó. Ah, esse rei. A ideia é o rei entrar aqui, mano. Ó. Já vamos de guardião aqui. Acho que eu vou de guardião com a rainha, velho. Calma. Pera, pera. O pulo tem que ser mais ou menos aqui, ó. Nesse miolão. Uma caçadora no rei. Ó, o rei, ele tá entrando bem, né? Ó. Safe. Ó. O castelo saiu. É servo. Vamos de blimp aqui. Ó. O rei, ele tem que mitar aqui, mano. Fúria. Poder guardião no blimp. Ah, meu Deus. Deu uma ligeira doença aqui, mano. Calma, 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 calma. Heroína aqui na águia. O blimp tem que pegar o CV, mano. Pega. Meu Deus. Acho que ele pega, velho. Acho que ele pega o CV, mano, aqui. Vamos aqui de super hog aqui nessa ponta com o caminho de doença aqui. Ó, a rainha tá pegando a rainha, velho. Calma. Vamos... Vamos curar aqui o hog. Nossa, ele é fraquinho, né, velho? Tá morrendo tudo já. Meu Deus, mano. Morreu tudo essa doença, velho. Vou soltar o último hog aqui. Vamos congelar aqui. Acho que é PT, velho. Vai com cara ser PT esse aqui, mano. Tem muito hog, velho. Cura aí. Ah lá. Sobrou caçador ainda. Meu Deus. Aulas aqui. Ó. Soltar um servo nesse canhão. É PT, eu acho, mano. Tem muito... PT, será? Ô, tá... Tá... Tá faltando... Soltar as caçadoras aqui pra tancar. PT, mano. Mitei, velho. Falei que isso aí tava bom, mano. Ó, o mini ward ali é muito forte, mano. O mini ward, velho. PT, mano. Aulas aqui. Ó. Ó, que fácil, mano. Eu falei que esse ataque é roubado, velho. Olha lá. Entrada e drop com o mini ward é muito forte, velho. Deixa eu ver a 9. Esse aqui, então. Esse aqui tá boa pro walk e retorno, hein. Walk e retorno, velho. Não sei ver. Essa vila aqui, sinceramente, tá boa pra eu lançar a quicada, velho. Lançar a quicada, acho que eu passo o carro aqui, ó. Quicada forte aqui. Posso fazer um ward walk pegando o disseminador e entrar. Quicada por aqui. Não sei. Será que eu tento fazer a mesma coisa? Será que eu tento fazer a mesma coisa, chat? É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Eu fazer a mesma coisa. Tentar fazer a mesma coisa, será? Essa aqui tá um pouco mais difícil, né? O que que tem no castelo? Vamos ver. Trabuco no CV, verdade. Tá bom pra Trabuco no CV aqui. Essa vila tá boa pra Trabuco no CV. O cara falou a real, mano. O cara mandou o cálculo. Não. Esse cara que falou Trabuco no CV, ele mandou o cálculo, velho. Ele mandou o cálculo, mano. O que que tem nesse castelo? Acho que... Ah, esse aqui já é diferente. Esse aqui é lava? É um pouco mais difícil. Não. Esse aqui eu poderia fazer o quê, ó? Eu poderia fazer uma entrada por essa besta e usar o Trabuco no CV, mas o problema são essas duas bestas juntas aqui. Entendeu? Ó. É, o que daria pra fazer? Uma aulas aqui, mais ou menos. Raio aqui nessas duas bestas. Entendeu? Raio aqui nessas duas bestas. Tá. Essa é a parte 1. Aí eu ativo o CV com o raio. E eu uso o Trabuco no CV. Eu entro aqui com golem e rainha, entendeu? O Trabuco pega o CV. Eu entro com golem e rainha, rei e guardião. Eu jogo um pulo aqui, ó. No meio dessas duas... Aéreas. Pulo e fúria. Não, acho que só pulo aqui. Não vai ter besta, basicamente. Aí eu pego toda essa ponta. Entendeu? Mas o ideal nesse leal era eu tirar o castelo e matar com a rainha do lado de fora, velho. Será que eu tiro o castelo e matar com a rainha do lado de fora? Pode ser, né? Pode ser. Tronco seco? Não, eu posso quebrar esse canhão e soltar uns Rogzinhos aqui, ó. Que o Rog tira o castelo e mata aqui embaixo com uma Titã. Entendeu? É, o castelo pode chatear um pouco. Mas acho que não, mano. É mais vantajoso eu entrar com o herói direto, mano, do que eu tentar usar alguma coisa. Porque se eu tentar gastar, eu vou gastar muita tropa, mano. Prefiro entrar com o herói direto, mano. E com o raio ali nas bestas. Trabuco no CV. E depois Rogz. Com heroína. Bora ver? Vamos. Minimard morre muito cedo. Confia, mano. Comigo ele é praticamente mortal, velho. Eu dou aulas com ele, mano. Vamos ver. Bom, é isso, mano. Seja o que Deus quiser, velho. Aqui o terremoto tem que ser batendo o CV, velho. Terremoto. Ó, ó, peguei. Calma. Calma. Um baby aqui. Rainha aqui. Golem. Rei. O mago. Ah, meu Deus. Tem uma Tesla ali, mano. Ah, mas acho que não vai dar... Acho que não vai fazer muita diferença. Trabucada. O Arden. É. Deu safe. Aqui. Jogar aqui. Vou ter que congelar a rainha. Nossa, acabou que não precisou... É. Deu uma ligeira doença aqui. Mas tudo bem. Isso aqui é planejado. O pulo. Bora, Ward. Acompanha, 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 acompanha. Acompanha o rei, Ward. Acompanha. Vai, vai. Acompanha. Ó, ó. Poder guardião agora aqui no time, velho. Vamos ver se vai dar certo. O rei tá pegando tudo as caçadoras ali, mano. Veneno agora. Trabucco tá pegando CV. Tem que soltar eu indo aqui por baixo já. Meu Deus. Ah, esqueci da... Da titã, mano. Meu Deus. É, essa aqui tá meio estranha, hein. Essa aqui tá... Tá uma ligeira doença aqui, mano. Ué, sobrou... Sobrou uma caçadora só, mano. Vai lá. Pega esse rei aqui, caçadora. Nossa, tem que congelar aqui. Ah, meu Deus. Quase que foi pra doença, velho. Ó, a rainha tá pegando o miolo, mano. Ah, faltou caçadora pra rainha. Será que o mini-ward aguenta, velho? Nossa. Será que o mini-ward aguenta, mano? Ah, o mini-ward... Ah, a rainha morreu. F, mano. Nossa, não... Não deu, mano. Não, sei. Tem o Trabucco ainda. Olha. Ah... O Super Rogue aguenta, será? Não, não vai dar, mano. A entrada não deu certo, mano. Meu Deus. Vamos tentar outra vila, então. F, mano. Eu esqueci, mano. De soltar a titã. É, aqui foi feio, infelizmente. Esse tipo de leal tem uma doença pra atacar, mano. Escolha o resultado. Foi feio. Infelizmente. Infelizmente, mano. Mas foi um excelente ataque, mano. Muito bem executado. Ó, o cara esgatou o VIP. Só foi apagar, mano. Meu Deus. É, agora vamos... Vamos tentar outro, mano. É, vamos tentar outra vila. Depois a gente tenta isso aqui de novo, mano. F, mano. Ripou. Ripou, mano. Botar aqui um cálculo. Botar um cálculo monstro aqui, velho. Agora vamos tentar outra, mano. A 11. Mesmo a base que a 15. Dá pra fazer a mesma coisa, eu acho, velho. Eu entro aqui pelo disseminador com um pulo aqui, ó. Dá pra fazer basicamente a mesma coisa. Só que essa aqui é a única diferença. Esse aqui eu demoro pra pegar a besta. Eu poderia fazer um walk super hog também, né? Será que não dá pra fazer um walk super hogs? Aqui por baixo, ó. As 6 aqui, ó. Rainha entra aqui. Entra no CV, pega o CV. E eu solto o super hog por aqui, ó. Pelos heróis. Trap, será? Essa aqui tá boa pra um walk super hogs, mano. Rei com barraca na lateral. Rei com barraca e mini warden. Ó, eu solto dois super balões aqui. Quebra o canhão, solta a rainha. A rainha gira pra direita e entra aqui no CV. Pega o CV, mata o castelo. Vai pegar o CV, as duas bestas. E eu expamo o super hog por aqui, ó. O rei com barraca nessa lateral, funilando. Rei com barraca e mini warden na lateral. Ó, tá boa essa ideia. Eu vou fazer isso. Tá boa essa ideia. É isso aí. Eu vou fazer isso aí. Bora dar aulas. Vamos ver. Tem que ver que é o de walk, né? Então é aulas aqui. É conhecimento. Tá tudo certo, mano. PT já, velho. Não tem como não ser PT, velho. Tá muito aulas aqui. Vamos. Confia. Pode confiar. Vamos lá. Clique aí. Foi. PT. Ó. Dois super balão e rainha aqui. Ah, super. Ah, nossa. Não pegou a broca, velho. Broca de pé. Sempre perigoso. Mas deu certo. Balãozinho pra testar. Curadoras. Já vamos de etic nessa ponta com dois magos. Mar e me falaram que você é uma pessoa muito culta. Anda com livro pra lá. Livro pra cá. Tá aqui com o livrinho ai agora. Número e clipou. Não, não, não. Não tô com nada, velho. Tô com nada. Deixa a rainha entrar aqui no CV. Calma. Rainha entra aqui. Rainha entra. Tudo planejado, mano. Tá. Ela vai entrar aqui. Ih. Que doença, mano. Tá. Vou congelar isso aqui. E dropar uma fúria na rainha. Ó. Por enquanto tá indo bem, velho. Você tem que admitir que tá indo bem. Vamos de rei, barraca e mini wardens aqui. Rei, barraca e mini wardens aqui. Vai lá, mini warden. Permita. Hora de tu fazer o teu nome. Outra fúria na rainha. Safe. Mais um balão. Outro balão. E já vamos spamar. Bora spamar. Só tá tudo aqui. Vai. Vai, 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 vai. Ó. Caçador aqui. Poder guardião cedo, velho. Ó. Tá indo, mano. Vamos ver. O rei entrou. Isso. O rei bugou todo, velho. Meu Deus. Bom, então eu consigo pegar toda essa ponta aqui. Vamos ver. Calma, calma. Vamos ver se esse negócio é forte mesmo. Meu Deus. Outra fúria na rainha aqui. Vamos curar aqui. Ó. A cura foi boa, velho. A cura foi monstro aqui, hein. Aulas aqui de cura, mano. Tem outra cura ainda. Vamos soltar uma caçadora atrasada aqui na rainha. E agora, espalhou tudo. Eu cura onde esse negócio? Vou curar aqui na águia. Não sei, mano. Tá uma doença isso aqui. Mas pode ser que feche. Tem uma invisibilidade. Se a rainha aguentar, a caçadora morreu. Vai depender mesmo da heroína aqui. Uma arqueira aqui, outra aqui. Olha, peraí que ele não pode morrer aqui, mano. Aguenta, aguenta, aguenta. Deixa invisível. Calma, calma. Se não ele ficar viva, velho. Ó, saiu o hog da barraca, hein. Tem chance aqui, hein. Ah, é PT, velho. PT, velho. Tô falando. Sou monstro de super hogs. Olha lá, PT, mano. Ah, mitei. Essa ideia tá a monstra. Para. Aulas aqui, mano. Ó, ideia é a monstra aqui, velho. Ah, agora sim. Top. Vamos lá. PT, mano. Mitei. Aê. Vamos tentar fechar a última agora. Vamos tentar fechar a 9, mano. É, vamos tentar fechar a 9. Vamos lá. O que que eu faço na 9? Acho que eu vou fazer quicada, mano. Eu vou mandar a quicada oposta, velho. É quicada, mano. É, essa 9 é quicada. Não tem outra opção, mano. Eu vou ter que quicar, mano. É quicada com o tronco, mano. Quicada no tronco, velho. É isso, pior que é. É quicada no tronco aqui, mano. Ó, eu poderia meter uma superaqueira também, né? Superaqueira com o tronco, velho. Não, mas acho que quicada no tronco é mais forte, mano. Quicada oposta no tronco. É, então é isso, mano. É, é o ar de walk aqui com fúria para o guardião pegar a rainha e o disseminador. Eu entro aqui por essa aérea. Quebro aqui, entendeu? Solto a quicada, tudo aqui por baixo. E solto o rei limpando essa lateral. Né? O rei limpando essa lateral aqui, ó. O rei entra aqui, ó. Aí eu... Aí eu solto o tronco, né? Eu fico segurando um pouco. Eu tenho que soltar o tronco mais pela esquerda, eu acho aqui, velho. Eu tenho que quebrar aqui, esplamar e soltar o tronco mais ou menos aqui pela esquerda. Aí eu vou abrir essa lateral. E o rei tem que chegar até o disseminador. O rei cunhaque... Eu vou levar... Que eu não vou levar... Eu não vou levar nem pulo, mano. Tô confiando no tronco, velho. Você acha que o tronco chega até lá, mano? Ah, eu tenho que confiar no... Tenho que confiar no próprio tronco, velho. Tenho que confiar no próprio tronco, mano. Não tenho a opção, velho. Eu não vou levar nem pulo, mano. O tronco acho que chega, né? O tronco acho que chega, mano. Eu vou confiar no tronco, velho. Não, eu não vou levar pulo, mano. Pra quê, velho? Tá, eu vou levar um terremoto. Pra dar uma ajudinha, né? Pra dar uma ajudinha. Entendeu? Às vezes tem que dar uma ajudinha no tronco. Às vezes ele não... Ele não tá 100%, né, mano? Não, eu vou levar um terremoto, mano. Pra dar uma ajudinha no tronco, mano. É melhor? É, o terremoto é bom. O terremoto é bom, mano. O tronco entra mais fácil. Não, não. Tem que confiar, não vai. Não, não. Ele chega, mano. Ele chega, velho. Ele chega, mano. Tá safe? Tá. Deixa eu pegar o tronco aqui. Ó, estão atacando aqui. A doença, mano. O que que eu pego no... No tronco, mano? Eu acho que eu vou pegar... Uma quicada? Eu pego uma quicada no tronco? Eu vou pegar, mano. Porque é full. É level 7, mano. É isso aí mesmo. Quicada no tronco, velho. E um ice. É verdade, porque agora é full. Entendeu? É, então. Quando eu tiver acabando o gás, vem uma quicada mais forte ainda. É, uma quicada em ice. Fechou, mano. Nossa, a ideia tá monstra aqui, velho. Bora, vamos ver. Vamos ver. Calma. Ó, balãozinho aqui. Ó, opa. Curadoras. Ah, nossa. Ah, meu Deus, mano. Só tá mais um balão aqui, velho. Pra tancar essa... Essa Tesla, mano. Nossa, vou ter que dropar a fúria? Sério mesmo? Ah, meu Deus, guardião. Pega essa... Pegou, pegou, pegou. Pegou a Tesla. Calma. Ó, aguentou, hein. Guardião monstro, velho. Tem que dropar uma fúria. Talvez eu tenha que congelar isso aqui, mano. Minha coruja já tá apanhando um monstramente aqui. Será que eu consigo pegar teu disseminador? Ó, aguentou, mano. Coruja monstro aqui. Calma. Pera. Guardião tem que pegar o disseminador aqui. É o ideal. Outra caveira, mano. Que mentira. Um trilhão de caveiras aqui, essa doença, velho. Meu Deus do céu, mano. Que mentira, velho. Cara, socou a caveira até o talo aqui, velho. Ah, guardião. É. Vai sim pegar o disseminador mesmo. Vamos lá. Ele não vai pegar aqui, velho. Vamos soltar um aqui. Já vou mandar aqui cada, já. Aqui. Soltar dois balões aqui nessa ponta, velho. Ó. Com uma titã. Vamos quebrar o muro meio de lado, velho. Soltar o rei aqui. Duas bruxas. Calma, calma. Tem que congelar aqui, mano. Fúria, fúria. Calma. Ó, a bola já tá quicando no rei ali, hein. Safe. O rei entrou bem. Acho que tá na hora de soltar o tronco. Já segurei muito esse tronco já, velho. Calma, pera. Ó, peguei. Calma, pera aí. A bola já tá quicando, ó. Tô abrindo bem o meio, hein. Bora. Bora, tronco. Abri, abri. O tronco abriu. Monstro. Nossa. Olha aí. Olha lá. Poder do guardião agora nesse miolo aqui. Heroína aqui. O tronco chega. Acho que vai chegar, mano, o tronco aqui, velho. Outra fúria. Ó, que troncada forte, velho. Meu Deus. Acho que fecha aqui, hein. Bom, o problema vai ser que o último disseminador. Ó, saiu o último baller. Tá quicando lá. Peguei aqui. Se não for fail time, é PT, velho. Eu vou usar o poder da rainha porque eu quero proteger essa heroína aqui, velho. Tá, cadê o baller que saiu do... Do castelo, mano? Vou ir botar a limpeza aqui. Nossa, eu não usei nem o veneno, velho. Esqueci, velho. Não, pode ser que seja feio time, mano. Tô meio preocupado aqui. Vou guardar o... O poder da... Da heroína, mano. Meu Deus. Só que falta, velho. Caçador aqui. Vou deixar ele... Nossa, tem que deixar a caçadora invisível. Ó, aguentou, aguentou. Calma, calma. Poder aqui, mano. Vou guardar o... Nossa, tem que deixar esse poder, velho. Ah, PT, mano. Meu Deus. Nossa, olha lá. PT, velho. Aê. PT, mano. Fechou, velho. Ufa. Então foi isso daí, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui. Só lembrando, quem quiser me acompanhar no Brawl Stars do Clash Mini, vou deixar o link aqui em cima. Você pode se inscrever lá no meu canal secundário pra dar aquela fortalecida, tá? Também meu código, meu código marinal, você pode ativar aqui na loja, isso é uma coisa que me ajuda bastante. E também, né? Se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. E é isso. Então, se você for gostar e gostar desse vídeo. E abraço aí, galera. E até a próxima.